Olá pessoal, eu sou Rodrigo Fernandes do curso de Agronomia da Faculdade Evangélica de Goianésia. Então, voltamos aqui então com a parte 2 da aula sobre curcubitáceas, a família das curcubitáceas. Então, nessa parte 2 dessa aula 6 sobre curcubitáceas, nós vamos falar sobre a cultura do pepino. Na aula 1 nós falamos sobre as abóboras, na aula 2 a gente vai falar agora sobre o pepino e na aula 3 sobre a menoncia. Vamos lá, sobre o pepino. O pepino é uma planta também da família das curcubitáceas, uma planta de grande interesse econômico e que tem como nome científico o cucume sativo. Ela é da mesma família das abóboras e é um pouquinho diferente em termos de gênero. Então, as abóboras são cucúbita pepo, cucúbita máxima, cucúbita moscata. O pepino é de um gênero diferente, é do gênero cucúmes. É o mesmo gênero do melão, que é o cucúmes melo. O pepino, então, cucúmes sativa, tem grande importância econômica e social no Brasil por conta do seu consumo. Ele é uma planta que tem alto consumo. É apreciado em todas as regiões do Brasil e pode ser utilizado em várias formas, como ensaladas, sanduíches, sopas, conservas. Além disso, ele tem como propriedade importante as suas propriedades nutracêuticas, nós já falamos disso em algumas aulas, que são as propriedades nutricionais e farmacêuticas que essas plantas têm. O pepino é muito utilizado na produção de cosméticos e medicamentos, justamente por ter algumas propriedades importantes para o pessoal do ramo da estética e por aí vai, da farmácia. A produção mundial de pepino, esse gráfico é interessante, que mostra a grande quantidade de pepino produzido pela China. A gente já falou, a China é um dos maiores produtores mundiais de alimentos. A gente tem, principalmente, de hortaliças. Na nossa discussão lá no fórum sobre o coronavírus, que surgiu lá na China, a gente fala sobre o alho, mas o alho é uma das plantas produzidas bastante. 60% da produção mundial de pepino também está na China, além, depois, seguida por Irã, Estados Unidos e Japão e Rússia, além da Turquia. A gente tem aí esse gráfico mostrando a diferença que a gente vê na produção chinesa para o resto do mundo. O Brasil nem aparece nessa lista aí, porque tem uma produção alta, mas nem se compara com a desses outros países. O Brasil produz, em média, por ano, cerca de 200 mil toneladas de pepino, bastante pepino. Algumas regiões produzem mais, como a região sudeste, produz aí 52% da produção brasileira. O sul vem depois com 21,64%, o nordeste com 12%, o centro-oeste com 9% e o norte com 3,59%. Muito explicado, principalmente, pelas condições climáticas da região norte, região muito úmida, com muita chuva, os solos não serem tão férteis, isso faz com que a produção de pepino não seja tão destacada em regiões como o norte brasileiro. O sudeste, o clima favorece a produção, a região também tem um alto consumo, então isso faz com que haja mais pepino no mercado, consequentemente, é uma consequência, na verdade, da alta produção daquela região. Existem quatro cultivares do pepino no Brasil, quatro tipos de pepino no Brasil, comercializados. É o pepino caipira, pepino em conserva, pepino comum, também chamado de pepino aodai, e o pepino japonês. Cada um desses tem características visuais, morfológicas e organolépticas diferentes, que fazem com que cada um tenha um mercado consumidor preferido, que prefere esse produto. A gente sempre fala nas aulas, a primeira coisa que um produtor de uma cultura qualquer, que vai implantar uma lavoura, precisa definir qual cultivar ele vai plantar. A gente falou isso em alface, alface repolhuda, alface crespa, alface lisa, alface americana, depende do mercado. Da mesma forma é o pepino. O pepino tem o caipira, o conserva, o comum e o japonês. Qual deles vai ser produzido? Depende do mercado, depende para onde esse produtor vai vender esse produto. Essa aqui é uma imagem dos quatro tipos de pepino que nós temos, os principais no Brasil. Eu tenho aqui em cima o pepino, o primeiro pepino caipira, depois o pepino comum, o pepino em conserva, que é esse meninozinho aqui, e o último, o pepino japonês, também chamado de aonaga. Então, cada um desses são fotos do pessoal lá da Embrapa Hortaliça, né? O doutor Giovanni Amaro, o doutor Aguinaldo, a Paula. Então, essas imagens estão na aula de... no informativo de pepino da Embrapa Hortaliça. Essas foram retiradas de lá. Como que a gente tem de característica de cada um deles, né? E como que a gente pode escolher? Essa imagem, ela traz para a gente uma enorme quantidade, são apenas algumas quantidades que nós temos aí, de tipos de pepino que nós temos, de empresas que comercializam e a cultivar. A gente pega ali, pelo menos umas 15 primeiras aí, a gente tem o pepino aodai, que é o pepino comum. Então, olha lá, variedade, né? Cultivar Aladim, Denver, Caramba, Comprido Verde, Aodai HT, Sierra, Joia. Todas essas são cultivares de pepino comum, tipo aodai, comercializados por diferentes empresas. Então, eu tenho lá embaixo, por exemplo, o pepino tipo aodai, tipo cultivar runer da Sacata. Lá embaixo, eu tenho os caipiras, né? Eu tenho o pepino caipira chibata, da Embrapa Fortaleças, o pepino caipira esmeralda, da Feltrin, pepino caipira panchuvila, da Nunez, o safira da Sacata. Então, todos esses são pepinos caipiras. Temos o pepino em conserva, que são aqueles mais embaixo, lá e aqui do lado direito. Então, todos esses são pepinos tipo conserva. Então, a gente tem ali da Feltrin, por exemplo, o Calypso, temos da Hortiserys, o Ginga, temos o da Isla Sementes, o Viscousin. Então, tem vários tipos de pepino diferentes, que vai depender de se esse material tem ou não resistência a alguma doença, se são mais ou menos suscetíveis a climas diferentes, né? E tem também os pepinos japonês, a maioria aí da Sacata, da Taki Seed, da Tecno Seed, que tem outras variedades, que a grande parte desses pepinos japonês vão ter nomes relacionados à cultura japonesa também. Então, a gente tem lá o pepino da Sacata, o Taishu, o pepino da Ortec Twister, da Feltrin Soldai, todos eles pepinos japonês, com essas características mais voltadas para o público que prefere esse tipo de alimento, esse tipo de pepino. Sobre as exigências climáticas, o pepino é uma cucurbitácea, a cucurbitácea, ele produz bem em temperaturas entre 20 e 30 graus. Temperaturas muito baixas vão prejudicar o desenvolvimento das plantas, principalmente no início, o que pode prejudicar a produção de fotoassimilados e diminuir a produção no final do ciclo. Ela não tolera geadas, então é importante que o plantio seja realizado em locais que não haja geadas, principalmente na época do inverno. Se for na primavera e verão, a gente vai plantar isso o ano inteiro. Agora, se for na época das geadas do inverno, a gente precisa não realizar esse plantio nas regiões que fazem e têm geadas. Solos, como grande parte das hortaliças, são bem exigentes. A gente eleva a saturação de base dos solos para 80%, é uma planta bastante exigente em saturação de base, para que possa fornecer os nutrientes necessários para o crescimento dessa planta. O ideal é que a gente eleve o pH entre 7,5 e 5,6 e 6,8, é uma planta bem exigente, e faça calagem e fosfatagem quando necessário antes do transplantio. Olha que interessante aqui, é uma planta muito exigente em magnésio. A gente precisa elevar o teor de magnésio a pelo menos 1 cmol de carga por decímetro cúbico. Então é importante fazer análise de solo, é importante usar fontes de magnésio, o sais que contém magnésio, ou o próprio calcário dolomítico, que tenha uma alta teor de magnésio, para elevar esses teores de magnésio no solo. O plantio, assim como o da abóbora, a gente vai fazer o plantio direto, a semeadura direta em campo, em covas, normalmente com o espaçamento entre 1,5 por 1, deixando duas plantas por cova. O plantio para o pepino indústria é mais adensado, normalmente a gente vai ter 1 m entre linhas, e covas entre 0,3 e 0,4 m entre uma cova e outra. E vão deixar 3 plantas por cova, então vai ter um adensamento maior, porque a produção não é de frutos grandes, são frutos normalmente pequenos para a produção de conservas. A profundidade do plantio é pequena, de 1,5 a 2 cm, porque muito profunda essa planta vai demorar muito a emergir, vai ficar muito suscetível ao ataque principalmente de fundos no solo. É importante então fazer esse plantio na profundidade adequada. Normalmente se faz o tutoramento do pepino também em campo, que a gente já viu isso lá no tomate, o tutoramento para evitar que essa planta fique deitada sobre o solo, formando microclima e estando em contato direto com a umidade do solo. Normalmente se utiliza estacas de bambu com 1,70 m. Algumas plantas, aqui do lado esquerdo, a gente tem as plantas de pepino, um pequeno canteiro plantado com pepino, as plantas estão sobre o solo, não estão tutoradas. E do lado direito nós temos uma lavoura de pepino, uma área de pepino japonês, plantado com o espaçamento adequado e com o tutoramento. Aqui o pessoal utilizou armações metálicas com cano de PVC para poder fazer esse tutoramento. É uma planta muito exigente em água, falando de irrigação. A deficiência de água prejudica durante todo o ciclo da planta e a falta d'água, a gente já sabe, que vai atrapalhar os processos fisiológicos da planta, desde a fotossíntese até a transformação desses produtos em carboidratos para o enchimento dos frutos. Existem os sistemas mais utilizados hoje, são suco, microaspersão e engotejamento, além da aspersão. Vai depender, como a gente sempre fala, da capacidade de investimento do produtor. O produtor que tiver mais capacidade de investimento pode investir em um sistema mais caro, porque ele normalmente tem menos incidência de doenças, mas normalmente são sistemas mais caros, como é o caso do próprio gotejamento. Finalizando aqui, a gente tem a colheita. A colheita vai acontecer, é uma planta muito rápida. A colheita já inicia normalmente entre 40 e 50 dias após a semeadura e dura até 80 dias depois que começa a colher. Então é uma planta que colhe bastante tempo a cultura do pepino. Colheitas em dias alternados já existem alguns trabalhos que estimulam a frutificação e consequentemente vão elevar a produtividade. Algumas informações relacionadas à classificação, a gente sempre, é interessante que esses produtos sejam classificados de acordo com as regras nacionais. A gente tem regras da CEASAS, que fazem, a CEAGESP em São Paulo principalmente, que soltam essas normativas, que é para classificar os frutos de pepino ou de outras hortaliças para comercialização. Aqui tem uma imagem de pepino japonês, a qualidade na forma das melhores, mas é classificado. A gente vê que em algumas caixas a gente tem frutos bem mais amarelados, mais maduros. Em outras caixas a gente tem frutos muito mais verdes. Isso é importante que se faça, essa classificação, para que cheguem no mercado frutos mais próximos ao padrão possível. Certo? Essa é a nossa segunda parte da aula, que a gente falou sobre pepino. Ainda falta uma aula sobre a cultura da melancia para a gente finalizar o conteúdo sobre as cucurbitáceas. Vocês estão no próximo vídeo e vamos discutindo lá no fórum. Um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!